Moradia é direito, está lá no artigo 6º da Constituição, nos direitos sociais, e essa moradia precisa, de certa forma, ser bancada pelo Estado de maneira integral para aqueles mais vulneráveis, para aqueles mais empobrecidos. No Brasil, nós chegamos a quase 7 milhões de déficit habitacional, sendo que o próprio dado do IBGE também aponta para nós que nós temos cerca de 1 milhão de moradias que estão desocupadas. Então, muita casa sem gente, muita gente sem casa. O Minha Casa Minha Vida deve corrigir isso e precisa corrigir isso. A gente já falou aqui da retirada da taxa, do pagamento, de pagamento zero nas prestações do Minha Casa Minha Vida, mas existem outras faixas em que esse recurso aplicado pelo governo federal, aplicado pelo PAC, que na verdade as pessoas precisam também compreender isso. O PAC não é uma iniciativa de recursos exclusivos do governo federal. A gente tem recursos do governo federal, tem recursos da iniciativa privada, quer dizer, o PAC é um grande pacto, pacto social para resolver problemas que são problemas crônicos, e dentre eles o problema da moradia. Esse financiamento, esse investimento na moradia, ele vai, claro, olhar o todo do déficit habitacional, o todo da população brasileira que está sem moradia, mas ele precisa e deve ter e vai ter um olhar mais privilegiado para os mais vulneráveis, para os mais vulnerabilizados, portanto, para os mais empobrecidos. Nós vamos mudar o Brasil de novo, vamos tirar o povo da fome e da miséria, e a dignidade está voltando, o Brasil está voltando, estamos juntos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto